Fala galera, Tchudio bem com vocês? Galera, eu tô aqui de novo ó O meu Lecheba O Sherry Face E hoje galera ó, vou fazer a troca Do coxim do lado esquerdo Não é difícil Eu tô fazendo aqui o mesmo Tô na minha casa, mais um vídeo aqui Tô na minha casa E eu tô fazendo a troca aqui tá A galera aí ó, dá muito like, muito obrigado Pelos likes dos outros vídeos Pelos comentários dos outros vídeos E a galera acompanhando aí demais Quem tá chegando no canal, se inscrevendo aí Muito obrigado, sejam todos bem-vindos E bora lá, vou mostrar pra vocês aqui ó Galera aqui ó, tá aqui desmontado Tá aqui o coxim É isso aqui ó, o suporte todo Teve que tirar Eu já fui lá na loja E Na loja não, eu fui ali na oficina Pedi o rapaz pra poder tirar E colocar, porque precisa de prensa Pra poder enfiar aqui Pra tirar A gente até consegue tirar sem a prensa Porque Pega uma cegueta Corta E dá umas pancadas e solta Agora pra colocar Preciso de prensa Tá aqui ó E eu vou Já instalar aqui Depois de instalado Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou viu No lugar Aí galera ó O coxim já tá aqui no lugar Já apertei E olha a técnica dessa chave Galera Aqui ó Não tem mais posição De apertar com a mão Tá vendo Que é muito curto E eu não tenho pressão Ó Olha o que eu vou fazer Com isso aqui ó Colocar a chave aqui ó Lá no suporte do motor Escorando Não sei se vai dar pra vocês verem lá E aí ó Tipo uma alavanca ó Eu dou o toque na chave Ó Ó Aí ó Eu dou o toque na chave Lá ó Tipo a alavanca Com a mão não vai não E pra voltar a mesma coisa Eu tô usando o bloco do motor E a chave de fenda Pra fazer o cabo aí ó Tá instalado aí galera Mais uma peça do carro resolvida Então o vídeo hoje foi esse aqui Colocando o coxinho do lado esquerdo Ele é só ruim O último parafuso Esse que eu acabei de apertar aqui Que ele não tem força de pressão Mas eu dei um jeito né Aqui um jeitinho brasileiro De fazer um cabo aqui Com a chave de fenda E apertar Se gostou do vídeo aí galera Se estiver gostando aí Da sessão Eu fazer a manutenção No meu lecheba Já deixa aquele like Deixa os comentários Se inscreva no canal Se for inscrito E compartilha bastante Esse vídeo galera Pra ajudar aqui viu Porque tá dando trabalho danado Eu quero que vocês me ajudem aí viu Eita Fazendo a manutenção Do meu lecheba Eu mesmo aqui em casa hein É possível hein O vídeo aí Que os mecânicos vão Vão dar dislike hein Os mecânicos vão dar dislike Mas que é isso Se algum mecânico tiver aí Comenta se tá fazendo Se eu fiz certo Se é assim mesmo Entendeu O que eu fiz de errado Não dá dislike não Por favor viu Não sei O cara foi que da minha cidade Eu sou de São Mateus Espírito Santo Então vamos lá Então vou ficando por aqui Cabei a montagem E eu espero vocês Até o próximo vídeo Eu com o meu lecheba Aqui galera Tchau 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 Tchau, tchau.